E já quero começar falando, gente, sobre literatura, que você sabe, estimula o pensamento crítico, a empatia, além disso, fomenta a criatividade e a reflexão. Pensando nisso, Campinas recebe o primeiro Criançando, é um evento de literatura infantil que acontece na Biblioteca Pública Municipal. Entre os objetivos está o de mostrar a importância da literatura na nossa formação como seres humanos, né? Vamos dar uma olhada. A ideia do projeto surgiu em 2016, mas só agora que ele saiu do papel. Foram anos de planejamento, conversas e espera também. Há alguns anos eu tenho feito algumas exposições na Biblioteca Zinque. Uma delas foi com um poeta, com um escritor, que é o João Protetti. A partir dessa exposição, desse trabalho, a gente começou a conversar sobre fazer um evento especificamente voltado para as crianças. Aí, isso foi em 2019, 2018, 2019. Como veio a pandemia, que a gente vai conversando, vai parando, né? Aí, em 2019, a gente começou a conversar, 2020 veio a pandemia logo no início do ano, aí parou tudo. A gente voltou a conversar agora, em 2023, né? E a gente resolveu chamar mais gente para fazer e levar o projeto adiante. Durante a programação do Criançando, o público vai participar de palestras, contação de histórias, feiras de livros infantis e exposição de originais de ilustração. São duzentas e poucas crianças por vez, então vira uma festa, digamos assim, bagunçada, mas é uma festa. Mas a gente consegue falar do livro, o espetáculo infantil é baseado em dois livros. Então, a gente acredita que está colocando uma sementinha de livro em cada criança, em cada cabeça. A leitura é uma prática que traz muitos benefícios aos leitores. E se estimulada desde a infância, os benefícios positivos podem ser bem maiores. Por meio dela, as crianças desenvolvem a concentração, a linguagem oral e também a capacidade criativa. A Fernanda tem 10 anos e sabe da importância da leitura. Sim, eu adoro ler. Como que é a sua rotina na escola? Na escola, você tem um momento de leitura em casa? Tem esse momento de leitura também? Sim, na escola eu tenho uma aula de biblioteca, eu gosto de ler bastante lá. E na minha casa eu tenho alguns livros para eu ler também. Qual livro que você gosta mais de ler? Qual história que você gosta mais? Eu gosto bastante de história, mas a minha preferida é de feitiço e magia. De acordo com o João, a leitura é transformadora. O livro é humano. A gente precisa de um negócio para virar, para ler, para interagir com a gente, para contar uma história para a gente. Nós somos seres que gostam de histórias e criamos histórias também. Acredito muito nisso. O que a gente quer mostrar é que a literatura é extremamente importante na vida do ser humano. A gente poder juntar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, significa que a gente está vendo vários aspectos da literatura. A gente está começando uma sementinha. Alguns aspectos estão sendo tratados nesse momento, nesse primeiro criançando. A gente quer avançar e mostrar que a literatura pode fazer e deve fazer parte da vida de todas as crianças. Que a gente pode e nós queremos fazer que Campinas seja uma cidade leitora de verdade. O evento é gratuito e vai até o dia 15 de junho, das 11 horas da manhã até as 6 horas da tarde, na Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck, na Rua Benjamin Constant, número 1633, no centro de Campinas. Excelente oportunidade para incentivar esse prazer pela leitura. Deve começar esse incentivo dentro de casa, mas com certeza eventos como esse ajudam bastante.